Olá gente do YouTube, olha o que que eu acabei de comprar e acabou de chegar aqui agora, um Action Center, muito raro esse daqui com esse rosto, aqui a caixa original dele ó, Santa Ula, aqui ó, o meu não tem esse rosto, tem esse daqui, e ele é assim, Ula, Santa, põe a pilha, e ele é assim, pronto, agora vamos ver o Papai Nao, olha, bom, o Papai Nao ele é assim, tem rosto de Papai Nao do Jamie, mas só que não é, a chavinha dele é normal, e a roupa dele é um pouquinho diferente, ele é assim, e aqui atrás também, aqui do lado também é assim, atrás é assim, aqui de baixo é assim, agora vamos ligar ele, ligando aqui, o bambolê dele é meio torto ele só tem um bambolê, não é igual o meu outro a música dele tá baixa, não sei porque, acho que é a pilha que tá meio fraca enfim, gente, ele é bem simples, ó, só mexe assim, e canta mas só que ele é muito raro o sapato dele é assim, e é isso bem simples, mas raro, então é isso, gente, tchau ho ho ho